Música Reduzir a emissão de gases poluentes e ampliar a utilização do gás natural veicular. O assunto foi debatido durante a audiência pública da Comissão de Transportes da Alerje. O encontro foi conduzido pela deputada enfermeira Regione, que destacou a importância do GNV como combustível menos poluente que os demais. Ela também ressaltou a grande frota que faz uso do gás atualmente no Estado, cerca de 20% dos veículos de passeio, mas disse que é preciso pensar em formas de modernizar esses automóveis que acabam perdendo potência quando utilizam o GNV. Para o representante da Secretaria Estadual de Transportes, também é preciso avaliar maneiras de utilização do gás natural nos ônibus de transporte público. Segundo ele, é necessário ter equipamentos para abastecer a frota com velocidade durante a noite, nas garagens e que haja pontos de abastecimento ao longo dos trajetos. Álvaro Gonzalez também afirmou que hoje o maior entrave é a infraestrutura nos postos de abastecimento de GNV. Ele também ressaltou a necessidade de se pensar em formas de aumentar a produção e reduzir os custos para a aquisição dos ônibus a gás. O custo do veículo a gás, ele hoje é maior. Claro que temos aí uma série de questões ligadas à escala, né? Ele é maior porque, claro, praticamente não se produz ônibus a gás no Brasil, né? Salvo por encomenda, mas que, é claro, com um programa estruturado em que a indústria consiga se programar e consiga, inclusive, encontrar economias de escala que permitam reduzir o custo, isso também poderia ser superado. O cilindro, o reservatório do combustível, ele também precisa ser... Ele também precisa ficar mais leve e precisa baratear. A Comissão de Transportes ouviu ainda os técnicos responsáveis pela criação do equipamento Eco-GNV, que promete reduzir ainda mais a emissão de gases de efeito estufa, diminuir os custos e melhorar o desempenho dos veículos que utilizam o GNV. Todos os testes que nós fizemos, nós tivemos ganho de torque no motor, nós tivemos queima perfeita e tivemos também, com relatos não só nossos, relatos de pessoas que utilizaram dos equipamentos em fase de teste, uma economia dentro do perímetro urbano, dentro das cidades aí, São Gonçalo, Niterói, Caxias, enfim, dentro do estado do Rio de Janeiro, nós conseguimos calcular esses dados de 25% até 30% de economia e com ganho de quilometragem utilizando esses veículos. O representante do IPEM, que participou da audiência virtual, pediu que a empresa responsável pelo Eco-GNV agendasse uma visita, porque a avaliação do Instituto é fundamental para garantir a segurança no funcionamento do aparelho. A deputada enfermeira Regiane disse que o objetivo final é baratear os custos totais e reduzir a poluição, beneficiando a população. Uma das contribuições da comissão é apresentar propostas de inovação e de novas tecnologias e que contribuam não somente para o transporte de uso individual, mas também e principalmente para a modalidade coletiva, para todos. Hoje, combater a poluição ambiental é uma questão de sobrevivência da humanidade e que nós não podemos deixar de discutir também a economia. E o estado do Rio de Janeiro, ele é o maior produtor de GNV de todo o nosso país e foi o primeiro no apoio à utilização do gás veicular. Ele possui 20% da frota no estado do Rio de Janeiro com automóveis adaptados ao uso do gás natural veicular. Então, esse debate, ele é muito importante para a gente, para toda a população. E nós temos que trazer para essa discussão os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, as universidades. E segurança, barateamento do combustível e defesa do meio ambiente está no nosso foco da Comissão de Transporte. Música Música